Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique E essa é a balança, a pinzadinha, bebê Esqueça Valeu saudade da sacanagem Que na cama ela faz comigo Falando besteira no meu ouvido Tô só esperando você me ligar Fala pra mim onde é que cê tá Em menos de um segundo eu vou te encontrar Minha bebê, eu tô querendo a sentada Viver jogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba Minha bebê, eu tô querendo a sentada Te ver jogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba É a balança, a pinzadinha Bateu saudade da sacanagem Que na cama ela faz comigo Falando besteira no meu ouvido Tô só esperando você me ligar Fala pra mim onde é que cê tá Em menos de um segundo eu vou te encontrar Minha bebê, eu tô querendo a sentada Viver jogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba Minha bebê, eu tô querendo a sentada Viver jogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba Minha bebê, eu tô querendo a sentada Viver jogando com carinha de malvada Viver jogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba Minha bebê, eu tô querendo a sentada Viver jogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba A balança é a pinzadinha Essa é a resenha preferida do Mará, bebê Achei que tava pronto pra essa vida de solteiro E tava pronto pra conhecer outros beijos Achei, só achei E toda música que toca lembrou de você É isso que estraga todo o meu rolê O sentimento bipolar Era pra te esquecer e só pra lembrar Essa cerveja não tem gosto do seu beijo Pare, então não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Tira do piseiro e leva pra sua cama Essa cerveja não tem gosto do seu beijo Pare, então não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Tira do piseiro e leva pra sua cama Ajuda quem te ama Achei que tava pronto pra essa vida de solteiro E tava pronto pra conhecer outros beijos Achei, só achei Toda música que toca lembrou de você É isso que estraga todo o meu rolê O sentimento bipolar Era pra te esquecer e só pra lembrar Essa cerveja não tem gosto do seu beijo Pare, então não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Essa cerveja não tem gosto do seu beijo Pare, então não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Essa cerveja não tem gosto do seu beijo Pare, então não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Essa cerveja não tem gosto do seu beijo Paredão não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Ajuda quem te ama E não foi tu que me esqueceu, bebê E não foi tu que disse que eu era passado No celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de otário Tu sabe que eu sou teu love mais safado Tá estalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem à noite saiu com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer bem gostosinho E não foi tu que disse que eu era passado No celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de otário Tu sabe que eu sou teu love mais safado Tá estalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem à noite saiu com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer bem gostosinho Oh, 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 oh Se inscreva no canal Daí pisadinha, um top da Bahia Alô, parceiro Chico e os VDs, o potência de Chico Chico Bahia Alô, Cleito Pintor, tamo junto Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro, que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro, que a poeira levantou Joga água, menino! Alô, na Conceição, da Rua X Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinho, eu disse, toca, toca até amanhecer um dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pisadinho, eu disse, toca, toca até amanhecer um dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca, dá e pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer E onde cê toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca, dá e pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer E onde cê toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca, dá e pisadinho E onde cê toca, toca, dá e pisadinho